Neste recipiente pode estar o segredo para uma vida mais longa. A poção é um extrato da flor conhecida como jeto, uma planta tradicionalmente consumida na província de Okinawa. O cientista Tinkititawada garante que o vegetal é responsável pela fama que a região tem de concentrar a maior expectativa de vida no mundo. O povo de Okinawa sempre comeu muito em dezembro por causa do frio. É um tipo de pasta de arroz enrolada em uma folha de jeto. E as pessoas dizem que ela ajuda a evitar resfriados nas crianças da vitalidade e energia. As promessas de Tawada podem ter um fundo de verdade. Em experimentos conduzidos com minhocas, cientistas da Universidade de Ryukyus constataram que quando expostos à planta, a expectativa dos vermes aumentou mais de 22%. Agora, eles esperam que a jeto volte ao cardápio dos japoneses. Hoje em dia, os jovens comem muito fast food e observamos que a expectativa de vida está caindo consideravelmente. Estamos falando de uma doença social. É por isso que é hora de retomar nossas tradições culinárias locais. Churrascarias, lanchonetes e barracas de comida mexicana estão por toda parte em Okinawa. Os hábitos alimentares dos 19 mil soldados americanos que ocupam a província também influenciam os costumes dos habitantes da região. Há mais homens obesos aqui do que em qualquer outro lugar do país. Mas neste mercado, a jeto volta a fazer sucesso aos poucos. Em Okinawa, sempre consumimos jeto no chá e isso mantém a pessoa jovem. Também é possível fazer uma loção de beleza sem álcool a partir da planta e aplicar sobre a pele depois do banho. Não é muito eficaz contra as rugas. Há poucos quilômetros dali, nas plantações de jeto, os agricultores têm grandes planos para as colheitas. Não queremos nos contentar apenas com Okinawa. Queremos conquistar mercados internacionais e exportar jeto. O chamado elixir da juventude talvez não seja a única razão para a expectativa de vida entre os habitantes de Okinawa. Mas certamente pode ajudar muito na expansão da economia local. E aí E aí E aí